Como foi no jogo 1. Sim. E controlar bem esse roxão, né? Porque senão também isso pode se tornar um problema. Bom, Izurus, Tide e Nature's Prophet. Pra eles, que eles estão aqui com o Jakiro? Vamos ver o que eles vão fazer. O que eles vão fazer como estratégia? Kate vai tirar o Jakiro. Não vão querer pegar pra eles, embora tenha a primeira escolha. Eles vão pegar o que? O combo mais clássico do Sky, que é a Vend? Pode ser. Pode ser. Eles poderiam pegar até algo um pouco mais de explosão. Por que esse tipo de like em centavo não é tão fácil assim? Ah, mas eu queria ver muito um... Um Lion, por exemplo. Um Malina. Que eu me daria bem, o Sky já daria uma ajuda. E eles banham a Vend. Interessante. É, o Banda vai de abodecentes porque ela pode dar swap dentro da cronosfera. Então, salvar alguém. É, e se você não vai pegar pra fazer combo com o Sky, não tem porque deixar livre também. Exatamente, é. Mas eu queria ver um suporte de explosão. Às vezes eu partir pra um combo desse de... Foca um e derreta esse herói. Um Sky com Lion, um Sky com Lina. Às vezes um outro herói não tão clássico de explosão, mas que possa vir a gente ajudar nisso. Não sei mais quem. Aquele Lash, o Lash também seria interessante. Ainda que situacional. É. Ou até mais controle, né? No caso do Rubik. Né? Pra ir junto com esse Sky pra poder gankar, poder... Também é bom. ...ter o controle em cima do seu adversário. Kate Stars aqui, né? Com o Faceless Void. Deve botar ali na off. Então vai ter iniciação. Eles precisam ainda do Midlaner e do Carry, que a gente não comentou. O... O... O Mid muito utilizado quando... O Void é a Death Profile 2 Razor, mas os dois estão banidos. Então não vai aparecer nesse jogo. Outra coisa que o pessoal utiliza bastante com Void é Mirana. No caso da ID principalmente, né? Eles gostam bastante dessa Mirana. Mas eles vão com um Veno... Que talvez, muito provavelmente, não seja o suporte desse jogo. Um Veno mid. É. A gente tem visto... Quando aparece Veno, né? Nesses últimos tempos, a gente tem visto muito mais numa posição de farm. Do que simplesmente como um suporte. Ainda mais junto do Sky, né? Só que... O próprio Sing Sing fez esses dias, se não me engano. Um Veno mid. É o... O combo de dano em área é muito forte. E agora Kate Stars pegando um Invoker. Então não, é um Veno mid. É. Pra combar ainda mais com esse Void. Você tem Raio Solar e Relâmpagos Místicos. Enquanto os Uros vai pra Bane e Mirana. Ou com um Binho manjado também, né? O Shadow Demon também vai ficar bonito? Ou seria controle demais? Não, não. Bane e Shadow Demon na mesma equipe? Tá louco. Já aconteceu algumas vezes. Já, já. Já aconteceu. Mas é muita coisa. Acho que... É raríssimo. Raríssimo. E outra. Essa Mirana deve ser suporte. Essa Mirana deve ser suporte. Essa Mirana deve ser suporte junto com o Bane pra rotação. Tanto que a Kate Stars até tirou o Pugna. Né? Pra... Pensando no Pugna mid. Pensando no Pugna mid. Até o... Até o Pugna carry, né? Botando o Lycan no meio. Esse Venom no meio. Contra o Lycan. Sendo que o nome vai ser o Invoker. Mas o Venom no meio. Contra o Lycan teria... Conseguiria ficar bem. Ele... Ele até ia dar um pouco de farm com as Serpentes. Mas ele consegue controlar muito bem os Lobos com as Serpentes também. Três... Três Taps e... Derrete aqueles Lobos. Uhum. 5 Seconds. Ele está a DK agora. Tá certo. Oh. Não é um herói que a gente tem visto muito mais. Mas ele traz um bom push. E o combo com o Invoker também é muito forte, né? Você bota o Invoker na recuada. E ele combo com o invoide, né? Ele pode... Atacar de fora. Em forma de dragão. Bater em três heróis dentro da... Bater em todo mundo dentro. Dependendo de como tiver o... O Arranjo. Da cronosfera. Uhum. Arranjo. Que palavra bonita. Viper. Ha! Exurus termina seu draft com um Viper. Então... Viper no meio pro Gambetta. O Lycan do Papita. E o Centauro do Duty na off. Com Mirana e Bane de suportes. Pra fazer essa rotação. Botar essa pressão nisso do jogo. Interessante. Né? E pra pessoal que tá reclamando dos PCs da first place. Lembra que um PC não é um first place, galera. Eles já... Eles já... Eles já recomendaram trocar a memória RAM. Porque é justamente isso que tá dando tela azul nele de vez em quando. Se bem que eu tô há mais de um mês sem dar tela azul. Não sei porque. Acho que hoje... Bateu num... Chip... Sequência... Que tá ferrado na minha memória. E é isso que faz dar... É basicamente o meu problema com o Windows 8. Eu já até discuti isso com o pessoal da Rocket esses dias. É então. E eles também acham que é o mesmo problema que eu tenho. É... Aparentemente eu tô com um problema numa parte da minha memória. Que o Windows 7 em si não usa. E o 8, por ser uma criatura diferente, usa. É então. E ia botar o Windows 8 e meu PC explode. Botou o 7 e funciona de boa. É... Basicamente o que eu aprendi é... Nunca comprei nada da Corsair. Poxa... Memória RAM, pelo menos. Memória RAM. Memória RAM. Memória RAM. Equipamentos são bons. Memória RAM não é doer. Eles tão com um teclado que eu tô vidrado nele. É então. Não, eu prefiro que são bons. O negócio é a memória deles, né? As placas. A flecha da Miran... Não vai pegar. É... Eu tô com isso. No dia que eu trocar minha... Minha memória RAM, meu PC... Não deve dar problema nunca mais. Eu tô... Tirando meu SSD de... 5 anos atrás, o resto tudo bem novo. Tá com a vida útil boa ainda? O meu... Veio tanto dia que ele tem um... Programainho que ele vê na vida útil. Duração, quantas horas, quantos ciclos. O meu tem... Dois anos e... Dois anos? Já tá aí com... 90% de saúde só. Basicamente... Tá com 10% de saúde ou tá com 90%? Não, não. Tá com 90%. Já gastou 10% da saúde dele. Ah, tá bom, pô. Pra dois anos? Tem sim. É o mesmo esquema, né? Do... 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 To... Do... 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 Invisibility. Bom, menos Venou. Picada venenosa Vai pegar a bola de veneno nível 2 Imagina, pra tentar uma gank Não sei o que esse veneno vai fazer Picada nível 1 É algo que você olha e fala É estranho de ver, né Não é uma coisa que você vê muito, não Bom, sai Vem aqui no meio Veneno Vai tentar pegar o Viper Mas de novo, o que que eu vendo Bom, ele vai pegar nível 2 agora, né Mas ele tem que pegar o nível 2 Antes de fazer essa gank Porque gankar com Picada venenosa Não existe A questão é conseguir iniciar Lá em cima Trocando com esse Lyca Fazendo uma boa lane Mas no meio flecha Quase que pega a flecha do Papita Quase, quase que pega Fica atrás aqui com o seu Invoker Farmando bem até agora Tá indo pra build de Exort Obviamente por causa do Void Enquanto falando em Void Tá, pode ser pegado em cima Neidara vai chegar por trás Será que acerta o pesadelo Ele tem que pular Tem que tá rápido Demorou Bobiou Não, ele foi pra cima Neidara Sem medo Chegaram Creeps por ali Ele foi pra cima Mas agora ele pode tomar uma flechada Se pegar o pesadelo Ele vai ser pego Não Foi embora Tá certo Conseguiu Desviar aí do Neidara Sem grandes problemas Com controle por parte dele Isso que é interessante Da equipe da Isurus, né Essa troca de posição Entre os jogadores Fullback tá como carry agora E Papita como suporte Enquanto isso sai no meio Foi pego pela flecha Foi pego pela flecha Que flecha do Papita Em cima do DK Não vi de onde veio Daqui de trás Mas olha Tinha muito creep por ali Foi uma bela flecha Sim, excelente flecha Papita Com as ganks de Miranda No índice início de jogo Bela jogada Linda jogada Oh, rapaz Você perdeu O que eu vi aqui embaixo Agora O que? O Centauro Ele botou a bota no chão Pra dar o farm E quebrou? O HFN Foi lá e quebrou Quebrou a bota? Quebrou a bota do Centauro A bota completa dele Completa? A bota serena? A bota serena completa agora E agora a Papita Vai ser pego Ele tem um salto ainda Ele vai embora Bola de veneno em cima dele Sentinela colocada Precisa de mais uma energia arcana Mas ele não tem alcance Ele achou que teria alcance Mas tem um raio solar Fica 3, consegue matar Boa jogada agora De invoque E ele quebrou a bota serena? Quebrou, quebrou, quebrou Nossa, isso é muito caro Pro Centauro Só olhar pro Centauro Com 7 kills 290 de patrimônio Quebrou Meu Deus do céu Isso muda um pouco o jogo Isso muda um pouco o jogo Ele vai demorar muito Agora até tirar outra bota Porque ele saiu Da base de bota E rushou a bota serena Ruxou a bota serena E agora ele tá sem bota Ok O Centauro sem razão É regen agora Ah, nem regen é Ele tem uma poção da clareza Se chegar o Sky por ali Ele mata, por exemplo O Sky com uma onda de frio Do invoker Eles matam Ou até a bola de veneno Do Venom Já é chato o suficiente Pra matar esse Centauro Bom, ele tá pegando XP O Centauro vai ter que brigar Sem itens aqui nesse jogo Ou ir direto pra uma blink E ignorar essa bota Fazer só uma meninha Porque senão a blink Vai demorar demais Demais, demais Pra sair Enquanto isso Invoker Fez a sua Midas Já tá bem fortinho 5 minutos de Midas E olha a flecha no meio Vai pegar, vai pegar Não Sai, consegue desviar Vai porque aí pra cima Ele joga um sopro Em cima do Da cobra voadora Pra conseguir um pouco De farm E olha lá em cima Tá, vou trocando com o Neidara Esse é o negócio do Void Já falei aí, né Se Não tiver Muito controle Não tiver muito dano Do time adversário O Void consegue ser Um belo de um bully Na off Até matando Solando o suporte Se tiver sorte Com o Dara no tempo Exato Ele não tem dano O Neidara É que o Neidara Não pode habilitar Ele poderia ter Combinado muito mais o Tavo Se ele quisesse Meio que deixando o Tavo De boa É, mas ele vai pegar agora Pesadelo Animação Saiu O alcance É pequeno E a animação É muito grande Olha, expulsado Ele comprou outra bota Agora A botinha marrom É bom, né Mas a gente pode saber Darenha Sai O pessoal que falou Que agora ele te pegou Perguntou por que Que eu não compro as memórias Da loja que eu indico Que a Forte Felice vem de computadores Completos Eles não vendem peças separadas Exato Exato É o motivo Você não me pegou em nada Meu amigo Se vendesse Eu até posso até falar com eles De De uma memória nova Que eles fazem Um negocinho pra gente Não tem problema Eu só não tô com o dinheiro Agora pra Pra comprar Eu brinquei Quando eu falei Que eu pedi o PDS Que ele já tá voltando Já Eu tô realmente Sem dinheiro Pra comprar uma memória Agora por exemplo E quase matava Satauro mais uma vez Exato Tão expulsado Ele da lenda Isso é importante Satauro formou um creep Dessa meio tempo Não, não pegou Tem que tomar cuidado No entanto Se a análise cerebral Bate muito forte Mas Eidara Pego de baixo Da torre Tá morto O raio solar do invoker Ele cai Tá com a resposta Falando Eidara Você vai parar De me encher o saco Aqui em cima Morre Morre diabo Tem que tomar cuidado Porque o fullback No meio Eles vão pra cima Da LDS Agora o Silêncio Estral Já bateu Não tem o bapho Do dragão Ainda O DK Mas tem energia arcana Vão precisar de outro Pra matar Ele vai embora Parece que sim Muito lento O DK Por aqui Não consegue perseguir E tava sem mana Se ele tivesse o soprar fogo Junto com o Silêncio Estral Esse vaipero tava morto Exato O garo tava chegando ainda Com a garrafa dele Foi uma boa tentativa Não gastaram tantas coisas assim Vale a pena fazer o que fizeram Mas não foi perfeito Enquanto isso Sky De olho em alguém Dando uma voltinha O Sai enquanto isso Vai forçando a torre do meio Com sua ult Ele tá um pouco atrás Esse Viper Aliás Tá bem atrás Esse Viper Falar bem a verdade Em finalizações Mas Ainda consegue forçar as torres Lá em cima Void 19 finalizações só Mas tem uma assistência Então Até que não tá tão mal Nesse jogo Tem a bota E o Purseman's Shield O Escudo do Homem Pobre Finalizado Skyrath Mate Nível 3 Escudo do Pobretão Na verdade Seria o nome correto É o escudo desgastado O pessoal O cara de traduzir em português A galera quis ser Mais correta Não sei Mas Botar o escudo desgastado O escudo do Homem Pobre E olha no meio Sai Iniciado pelo Viper Ult pra cima dele Neidara tá chegando por ali Ele consegue se esconder Demandada é gasto Eles querem pegar Esse DK Papita tem a Flash Mas ele conseguiu se esconder Podem virar por aqui Mas chega o Veno sem mana Não vai fazer muito DK agora tem a ult Também não E o Viper vai embora Todo mundo corre Tavo que deu o TP por aqui Tem pra ajudar Ele tem a Crono pelo menos Não sei se ele consegue Iniciar em alguém É mais do que isso Esquitos É Eles não Com relação ao escudo desgastado O escudo nem é tão feio No ícone dele É Ele não tá desgastado Ele tem só um cortinho ali no meio É Tá bem de boa Já vem quase muito piores Aí no WoW por exemplo É Enquanto isso K3 Já tá com a Necron 1 dele E Midas com 10 minutos de jogo Esse Invoker tá Muito grande O Lykan também já tá com Mas é Então o Lykan já tá de Vlad Mas em um medalhão Ele também tá enorme Tinha essa de patrimônio entre eles Bom E o Volker continua na frente 1.400 de ouro na frente Enquanto o DK tá atrás do Viper Então tudo se equilibra O que faz a diferença É esse Centauro Que ele tá sem bota É muito triste isso, cara E continua E ele não tá conseguindo Ele tá agora Teve um tempinho livre Deu uma farmadinha Vai até dar uma crescida Mas é aquela 600 de ouro Ou o time dele Leva umas torres Pra ele ganhar um dinheirinho global Ou ele vai demorar Mais uns 7 ou 8 minutos Pra tirar a daga dele Nesse ritmo vai E olha o Tavon Se conseguir matar Ainda por cima Tem um raio solar E agora ele vai cair Não tem como sair daqui não Faceless Void Consegue matar Consegue levar Enquanto no meio Bardo pode ser pego Papita Vai tentar uma flecha melee Talvez Neidara tá indo pra cima Sela ancestral em cima dele Tem mais uma energia arcana Saiu Drenagem cerebral Pra tentar se curar um pouco A flecha vai errar Pega no Creep Enquanto isso tem o TP do Tavon Chegou 1 2 Andar no tempo Bateu Pesadelo Não adianta Trocou E ele tentou se negar Só que não conseguiu Foi a boa jogada Foi a boa jogada Enquanto isso O Rocham foi o back É mas Ele perdeu o T1 E T2 Lá em cima É Talvez não devolha Tanta pena É Talvez não devolha Tanta pena Talvez Né Duas torres Pelo Rocham Duas torres Um Centauri E um Neidara Duas torres Um Centauri Duas torres Um Dute E um Neidara É o Max Que não valeu Muita pena O Davi É um Aers Olha Necro 2 Pronta no Envoker Tem uma máscara da loucura Já no Void Com 12 minutos de jogo Esse é um Void Offlane Bem fortinho Sim 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 As torres ajudaram E ele matou Ele matou só um Mas duas assistências Muito boas Para ele também E né Quatro torres De vantagem Gero 7000 de ouro De diferença Dos patrimônios Bom Pessoal pra gente Será que está travando O áudio no jogo Por causa da queda Aqui está funcionando Autonome Está indo para mim também Então realmente não sei dizer Tá Bom De qualquer forma A Tavo Né Ele que Está com o seu Nível 9 Daqui a pouco Vai ter o ult nível 2 Já Máscara da loucura Contorno do poder O Venom Indo para uma meca Já está com um broquel Então até que está tirando Algum itemzinho E o Bardo Com dois talismãs Para ter um pouco mais de mana E resistência em geral Centauro Kipocotó Depois que a moto Passar por aí Ele vai para a Blink Eu mutei Eu mutei Tentei mutar a tempo Mas não deu tempo Ele tem que recuperar O tempo Se ele pensa em fazer A bota antes da Blink Ele estava muito triste Muito errado Ele teve bom senso Falou assim Beleza Não tem bota Não tem bota Vamos aceitar O fato de que eu sou um cara Que vou andar só de meia E é isso aí E ó Embaixo estava o Crono Mas pesadela em cima dele Vai levar a flecha também Não tem muito como sair Tomou a flecha na cara Bela resposta Da equipe da Isurus E ele está morto Boa bait Boa bait Eles queriam fazer justamente isso E ele estava de máscara Da loucura ligada Então ele sumiu Isso apareceu por ali Mas eles vão perder a torre do meio Não tem como segurar isso aqui não Liker vai levar de cima Pelo menos É T1 por T2 E é aquela torre inútil Olha que tem uma torre a se defender Dk que ele é em cima Lycan consegue levar Ele está trocando com esse Lycan Não sei se é melhor eu escolher Mas eles vão perder de baixo Ele poderia ter dado TP aqui em baixo Para segurar Que teria sido um pouco melhor Mas lá em cima A torre já estava morta já Então eles trocam duas torres por uma agora Ele chegou a destornar o Lycan Para tentar negar a torre Ah mas ele tem lobos Tem lobos Exatamente Não é fácil negar a torre sim Longe de ser fácil Bom você falou em blink Essas duas torres era blink pro centauro Para quem estava supondo que ele tiraria com 19 20 minutos Tirou aí com 14 Agora o jogo já dá uma melhorada para ele É já muda Muda esse jogo Essas duas torres voltam a partida aí Para Isurus um pouco O garfo de experiência zera E olha tem uma debandada Não consegui pegar o invoker Bom sim Flash em cima dele Viper está batendo Nem gastou a ult Já consegue matar Nem precisava Esse trio aqui da Isurus Está simplesmente Voltacionando melhor Está ganhando o mapa Em cima daqueles Sars E eles estão Tomando o pick-off De bobeira Tudo bem que o Void Não sabia O que estava acontecendo Mas o invoker Ele imaginava Que estava O pessoal por aqui Que eles estavam puxando aqui embaixo Não e foi o que a gente falou Outro dia O Skate Os suportes da Isurus Eles são muito bons Em abrir espaço E recuperar tempo O Neidara E o Papita Eles jogam Com essa função Todos os jogos Na verdade O Neidara e o Fullback Que fazem isso O Papita Que está fazendo a troca Agora também O Neidara é o único suporte Definido por eles Aqui O Fullback Geralmente joga de carry Ainda que Nem sempre É mais comum O Superstar com carry Do que o Papita É É É É É Enquanto isso no meio Fullback Vai ser pego Bar inicia Tavu está por ali Vamos precisar gastar ult Se não se extrave Em cima dele já Não tem relâmpago Víticos Tem Mas não quer gastar Tirou a Aegis Tem a Krona ainda Dá para gastar a Krona O Centauru está por ali Guardou Vai para cima Relâmpago Os Flechas No entanto Vai bater Pega no Tavu E agora o Fullback Vai virar e vai matar Ulti do Veno Não pegou em cima dele Guardou 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 Raio solar Linda jogada Linda jogada K3 Consegue encontrar Neidara agora Vai tentar ir embora Mas tem uma Necro 3 Perseguindo ele Vão conseguir matar Onda de frio Mais um ataque Pesadelo Consegue se negar Não Morto pelo Invoker Double kill Para o K3 Salvando a jogada Salvando a jogada Porque se o Lycan Tivesse saído vivo Dessa E foi uma boa jogada Aqui agora Pela Islos Assim Merit para Kade Também no início Controlaram muito bem Não gastou ali O relâmpago Místico Sabia que tinha o Aedes Mas a chegaba Da Islos Foi excelente Quase que bota Um caroço Naquele Angu Pessoal que mandou Uma boa piada Que esse Centauru Está mais para centavo Tudo bem Que ele recuperou O farm dele Nossa Oh boy Então a gente tem que parar De ouvir as piadas Dos kits E levar a sério Ah são boas Cara Está influenciando O pessoal Até a infelicidade Mas veja bem Veja bem Enfim Viper termina Sua Agnes Está com uma Meccance Também Invoker Já está com o Necro 3 Já está indo Para o seu próximo item Já completou Seu próximo item Com a Jardim da Força Já Já dá a força Completo para ele Dk Está indo para uma BKB Mas está meio que parado No tempo Não conseguiu Matar ninguém ainda Está 0 2 1 Então Não matou ninguém Não levou nenhuma torre No seu nome Não está muito forte E também não vai conseguir Nem matar o O Necrozinho Por aqui Laika Nível 2 Nível 2 A Necro Enquanto isso Gambeta Com Agnes E Meccance Só Até agora Vamos ver o que ele vai fazer O que o Viper pode fazer Agora matar Haski Para ficar na linha de frente Dificultar Que o pessoal Consiga derrubar ele Pode ser Pode ser Um pouco caro Mas pode ser Vai ser uma Manta Também Para ele causar Um pouco mais de dano E não deixar Essa função toda Polica Uma Manta Também não seria Tão ruim O Void Que está Estava crescendo Tão bem Mas depois Dessas últimas Duas mortes Parou É para ele Já ter Essa mael Essas ganks Que ele Que ele tentou Fazer Tivessem dado certo Ele morreu Uma vez seguido E parou De matar Tem esse pequeno detalhe Centauri Basicamente Quem está segurando O Jokavara É o Invoker Tava Encontrou o Centauri Mas ele tem Blink Ele vai embora DK pela lateral Bom stun E agora com onda de frio Ele consegue até Estunar o Talve Mas ele está morto Invoker consegue levar E a flecha Não vai pegar nesse Void Por muito pouco Que não pega nesse Void De novo Que foi para essa máscara Da loucura Ele precisava ter ido Para uma PKP Na verdade Também Vai precisar Uma hora ou outra Tudo bem que tem O aperto Demônio do Bane Mas se não tiver Vai ter pesadelo Tem flecha Tem o dano do Viper Perdei bastante coisa Eles que vão trocar torres Agora Os dois times Tem um push Muito bom De um lado Lycan E do outro Invoker em DK Ele volta para defender O Midian Será que eles conseguem? Tá Foi Controu Tomou uma flechada Na cara Ele consegue recuar A drenagem cerebral E o andalho Tempo do primeiro Hit A Krono Foi até um pouco Além do que ele precisava Ele está micrando o Hit Por aqui consegue matar O Bane Lá embaixo Centauro morto DK Com a ajuda do invoker Consegue matar Defenderam o Midian Levaram a torre Levaram dois de brinde Boa jogada Agora aí Para quem destaque Exato Oxhan nasce daqui a pouco Se passarem por ali E virem Olha já imagina Ele acabou de rolar um ping Ele no Oxhan Por parte aí Do Do gambling É mas ele entrou E não viu É botou assim O serpente Vai nascer a tempo Vai nascer a tempo Tem a BKB no DK Que saiu Bom tempo Se recuperou um pouco Pelo menos Vantagem de ouro Volta para 5 mil Para Kate Stars E 3 mil de experiência Para eles também Tá Vai terminar sua mael Agora Esse seria um jogo Bom para ele ter ido Agonis Sinceramente Tem muita coisa Para ajudar ele De fora da Krono Esse seria um jogo Muito bom Para ele ter ido Direto para Agonis É ele pode estar Querendo garantir Um pouco também O dano Ele talvez Não esteja confiando Tanto Porque O DK demora um pouquinho Para causar um pouco de dano Ele vai caçar maior E ajuda também No push Tem essa mael Ele ajuda um pouquinho No push Nada impede Ele de fazer daqui a pouco Ele termina Essa mael Estragona E faz uma Agonis Daqui a pouco É porque você tem Volker Que já é um motivo Mas você tem Skyraff Maid Também Consegue abusar Disso Você tem o DK Ultado Que também Que dá para ajudar Você tem um time Que consegue Tirar um bom proveito Dessa Krono Eu acho que quando ele Dá um pick-off Quando ele está sozinho Depende de com quem Ele estiver Ele não tem Tanto dano Ele vem ali Ele não dá Ou não mata Tem uma flechada Por ali Sai agora Tem uma flechada Ele está sob ataca Encontrou Que aí para cima Tentar pegar Mas gastam a debandada Forçam a debandada Também Então forçam Mais uma habilidade Importantíssima Por aqui E ainda vão voltar Para defender As três lanes Agora a Tafo Brilhou com a sua Krona Lígan Vou pegar ele Não E estão demorando Para chegar aqui Esses lobinhos Vão ir a catapulta Vão dar bom dano Lá em cima Invoker Trocando Com o Viper Viper foi para cima E conseguiu matar Vai chegar o TP Agora do Venom Mas tarde demais O ult do Venom Vai tentar fazer alguma coisa Mas ele está morto Lígan Consegue explodir Ele Não sei por que Ele tentou Tancar assim De cara E ir para cima Achando que o dano Do ult Seria o suficiente Ninguém sabe Não pergunta Porque ninguém sabe E olha Invoker ficou sozinho Chegou um Centauro Com o Viper batendo Ele está morto Não tem nem para onde ir Não adianta É consegue matar E torre É torre Isso é torre Caiu a do meio também Ninguém defendeu Ninguém defendeu A torre do meio Perderam duas torres De bobeira Ele ainda tem A vantagem De patrimônio E demais Mas Estamos jogando Contra um Laika E um Viper Está começando a crescer Dk Iniciado Ultado pelo Viper Sendo ancestral Não vai conseguir fazer muito Chega o Tavo Ele não tem crono Cinco segundos Foi fora Foi pouquinho Para frente dele Ele está parado Ainda no andar No tempo O BKB Não sai Joga a crono Agora Mas com isso O Viper correu Será que ele consegue Embora O Tavo Está perseguindo Precisa de mais um ataque Andar no tempo Consegue levar Ele hesitou tanto Que ele quase que não mata Enquanto isso o Bard Ele tenta controlar O fullback O Sai precisa do stun Precisa fazer alguma coisa Ele que está na sombra lunar O Bard agora Deu de cara com ele Ele vai dar o TP Que eles se bloquearam aqui Não O Sai não achou o caminho Que ele não achou o caminho Que ele fez Ou o Venom bloqueou O Bard aqui bloqueou Ele teve que subir Para dar a volta O Venom salvou o Laika Então basicamente Mais ou menos Mais ou menos Mas eu acho que sim Porque o Dk Ficou meio que zanzando Perambulando por ali Não achou nada Foi uma jogada confusa Agora pela Kate Eles perderam o Invoker De forma estranha Tava relutante Para matar ali o Viper O ult foi bom Parou o Neidara Parou o Dk O Dk fez a festa Depois É assim O ult foi naquelas Porque se ele tivesse Sendo mais para frente Ele teria parado o Neidara E pegou o Viper ainda E não teria pego o Dk Aqui atrás Mas não Ele jogou ult aqui embaixo Que pegou o Dk E o negócio Foi um ult meio que Desesperado Pelo Void É ajudou Ajudou Deu certo Não sei nada de quantos Só não conseguiu Pegar o Lykan Mesmo É Talvez Não tinha um andar no tempo E não queria Quero jogar o ult mais rápido possível Eu acho Eu também acho Que tava no cooldown Eu devia ter reparado Mas acho que tava no cooldown sim E queria gastar O mais rápido possível Enfim Papita Vai ser pego Consegue pegar Tem blink assim? Volker? Não Não tem blink Papita vai embora Será? É... Não Explosão de descedora Tapita tá morto Você vai morrer Miranda que tá tirando o tamborzinho Até que tá com algum item Vendo continua com a Meccans Bardo agora indo pra um Atos Pelo que parece Vendeu seus dois talismans Sentaro recuperou seu jogo Não Ainda continua muito fraco Tem uma blink E um manto E só E só Basicamente só até agora Vai tirar um capuzaldácea Talvez Fullback Tavo Encontrou Com o ult Agora Raio solar Relâmpago com os místicos E adeus Sky consegue matar E é por isso que eu falo da Agnes Você pode fazer isso Uma vez por minuto Com o Sky Aliás Com o Sky nível 11 Dá pra fazer uma vez A cada 40 segundos Se bem que O Sky vai ter mana pra isso Mas tudo bem Não, mas o ult do Void Também é 60 segundos Então pode fazer uma vez por minuto Isso Tá bom É Nossa, vai passar aqui Eu tô meio da Interlagra Pera aí Então por isso que Aggris seria uma boa ideia Pra ele Mas né Foi pro dano Vamos ver o que ele faz agora 3 ou 4 cento de ouro Deve pra uma BKB Imagino eu Pensando no controle Do time adversário Lá embaixo Quem tá puxando LDS Não tem crono Mas tem um invoker Que vai querer peitar Será que ele encontra Ele corre lá pra baixo O raio solar encontrou Tem que parar De alguma forma Não, não Nada Nada Tinha parede de gelo A lacridade Ele errou Ele errou o combo Só pode Ele errou Ele errou o combo Ele foi botar o Onda de frio E botou a parede de gelo O que é? Destrói Porque a parede de gelo É mais difícil de fazer Do que a onda de frio Mas acho que ele tava com um ponto de exhort Apertou QQ Apertou R E esqueceu de apertar o último Q Pode ter sido Bom Mas é certeza Ele não queria a parede de gelo ali Ele queria andar de frio Ninguém nunca quer a parede de gelo Basicamente É, não Tem gente que usa muito bem Não, não, não Não é nem isso do jogo Aparentemente Não, agora Não é naquela situação Não, é, não Tava no meio do TP Vamos dizer assim Exato, exato Bom Sai Smoke em cima da watch da Isurus Eles viram tudo Enquanto isso O Centauru Meu Deus Zero de vida Tem um raio solar pra ele? Não, não tem A Isurus que tá de olho Viu e pingou Pingou Não, pingaram Viram tudo Deca foi pra uma blink Pra poder se posicionar melhor BKB pronta, hein BKB pronta pro Void Bom De qualquer forma Ainda que aquela smoke Não tenha dado resultados efetivos Porque ela foi feita Embaixo do maward Ela mesmo serviu Pra fazer a Isurus recuar Então, todo mundo é na base Vão smokear agora? Não, Sobralunar E vão conseguir pegar Esse DK Esse Sky Talvez DK deve ser morto Olha, eles tão no fog Eles tão no fog Decente por ali Passaram vocês vivos dessa? Passaram Eles estavam num bom fog Por ali Realmente não tinha visão Diga mais Os creeps vão passar aqui agora E não tem visão Só o corredorzinho Eu não sei sinceramente O que eles tão esperando Porque Eu não sei se eles Mataram o fullback Não Eles tão virando aqui agora Com essa guarda aqui Deve estar esperando alguém Passar de volta Por exemplo, agora o Dult Que vai vir aqui no meio É, mas Não, vão embora Desistiram É muito tempo perdido por ali É que eles viram também Com a Ward Que tava todo mundo aqui Da Isurus Pois é Não vale tanto a pena Provavelmente eles iam morrer Se eles forçassem alguma coisa Enquanto isso O Venom tá indo O Venom não tá indo Pra um bracelete Ele tá indo pra um bracelete Ele tá indo pra um bracelete Ele tá indo pra um bracelete A Lula de ímpeto Denuncia isso Eu até chutaria que seria Um véu da Discord Não, também Você olha e fala Ah, é um véu da Discord É por causa do venom É o Venom Carry Why not? É um bracelete pelo Venom Ok, ok Ok, ok, ok É realmente um bracelete Ele copou a garra de ataque É um bracelete Exato Enquanto isso, o Lycan E o Riffle já manda um 3-2-2 já Com o Venom de bracelete É rapaz Oh boy Fullback Né, ele que Tá aí com sua coraça de combate É só um papita suporte Ele vai forçar o ult só Raio solar, deu visão Blincou Encontrou Encontrou Não tem mais salto Não tem flash O seu balonário Que esse DK não bate nada, né Mas agora ele vai conseguir matar Talvez, 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 talvez Quase que ele perde Uma miranda suporte Meu Deus do céu Neidaron entrou até pego No meio do tempo Batem o Cobo em cima dele Enquanto o Bardo e o Tavo Estão à procura de alguém Quem precisava de um bracelete Era esse DK Dá pra doar o bracelete pra ele Olha o fullback Encontraram Crono No meio do ult Relâmpagos místicos Nem precisa do raio solar Tá morto Do ult aqui É pra cima É pra cima do Bardo Tavo Com um pouquinho de receio De ir pra cima Se chegar um Viper, né Mas eles encontram Três bons pickoffs E se ele bate Aqui ele tapa Se ele dá um auto-ataque E dá aquele bash Do primeiro auto-ataque Era sucesso ali Matavam o Dult E ganhavam o jogo É, porque a gente tava chegando Em Volker também Leica que não teve back Depois dessa couraça Dá pra dar uma forçadinha agora, hein Já dá pra Couraça de combate Que não ajuda em nada Contra o SkyRaphMate Em nada Absolutamente nada Ajuda no push Exato Isso serve de comparação Agora eles vão tentar Entrar agora na base Flecha Não vai pegar em ninguém É a maior flecha Da história do mundo, né Não sei porque Essa é a habilidade chamada De flecha até hoje Isso é tudo menos uma flecha Como o Hades fala É um arpão Enfim Talvez seja porque É sagrado, né É uma lança Na verdade É uma lança Que ela joga Ela é Qual o nome daqueles Guerreiros romanos Que jogavam lanças Os panteons Os panteons Que jogavam lanças Eles usavam Se eles lançavam Eu não sei É Não sei se eles usavam É eles que usavam Só usavam Ou eles lançavam Enfim Ah Pessoal da Exurus Aqui procurando DK Procurando alguém Se então eu vou tirar Um cachimbo Pelo menos É alguma coisa Pra ele Falta aí Só o anel de vida Falta muito pouco Enquanto você tem Um venu de bracelete Sai O Bancho Vem me perguntar aqui K3 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 Vai ser pego Consegue ir embora Aperta o demônio Tendo correr Não Tá morto 300 de ouro Pro Viper O que significa o que? O Punch O que significa 322 Ah Depois a gente fala Tavo Foi atrás Ele tem a Krolo Saiu a debandada Encontrou o Fubeck Mas ele precisa de follow up Tem um raio solar Que não vai pegar Ele consegue desviar Pelo menos A flecha Agora chega ou sai E eles vão matar DKB ativado pelo Tavo Se livra dos Necros Também Ganha mais 400 de ouro De tabela Muito boa De quem não sabe o que é 322 Pessoal É Foi um episódio Do jogador solo O jogador russo Que apostou contra si mesmo No Hã? Foi o Bzzz Solo, cara Foi o solo Foi o solo No Virtus Pro Enquanto isso Rockskis Isso Rockskis Desculpa Sai Foi pra cima Já deu um bom dano Fazendo um bom usar essa Blink Aqui Agora com seu dragão nível 3 Batendo pesado Mas tem um Viper em cima dele Tudo bem que ele tem a Ares Mas ele não quer perder de graça Se não Mjolnir completa pro Void Querendo forçar Vamos ficar por isso Só por enquanto K3 Toca a foice Fica invisível E vai embora Fica 3 que errou Aquele raio solar Numa crono É meio feio Quando você erra um raio solar Numa crono Mas tudo bem A gente desculpa Porque ele acertou Um raio solar Num lycan lutado Dá pra descontar Sai Pra cima do fullback A crono pra zonear Relâmpa com os místicos Ele tá morto Ele vira no Viper Vou conseguir matar os dois Vira no Neidara também Tá Quer matar todo mundo Ele vai atrás de todo mundo Com seu Void Bela jogada por parte dele E o Sai Continua indo pra cima O Gambetta vai ser pego O Stand do Centauro Não pega em nada O Viper tá morto E parece que o Centauro Vai cair também Veneno Ticando 40 Tá morto Ele cai Não consegue fazer nada Exato O dano kickou E Neidara agora Vai ser pego Deu o Dieback Ele deu o Dieback Já morreu Não faz nada Double kill pro Venom Venom com esse bracelete Matando a todos Tudo e todos E GG Chamado pela Isouros Terceiro lugar Da Rockets League Fica com a equipe Brasileira Da Kate Stars Isouros Fica com o quarto lugar Teremos o top 3 Brasileiro Na Rockets League E isso é muito bom Pro Dota brasileiro Mostra agora Que tá melhorando Muito o nosso país E as organizações Também É bom pras organizações Que acabaram de pegar As equipes E tão aí Se vendo no topo Bom jogo agora No finalzinho Interrompi Mais uma vez Mas no finalzinho Agora Uma boa jogada Um bom ult do Void De o Tavo Muito sensato Ele viu que Tinha um controlado Lá e que ele falou assim Beleza Vou matar os outros dois Que tão aqui na frente Que eu também peguei no meu ult E o Tavo